Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a Mila Cris do blog Vestida no Cabide e o tema do vídeo de hoje vai ser comprinhas de papelaria na Wish. O site da Wish é um site imenso que tem várias coisas legais, desde decoração, papelaria, maquiagem, enfim roupa, muita coisa legal, você encontra lá no site da Wish. E recentemente eu fiz umas comprinhas por lá de papelaria e quis trazer aqui para compartilhar com vocês esses itens que eu comprei. Ainda tem algumas coisinhas para chegar, mas conforme for chegando eu trago mostrando para vocês quais foram esses itens. E lá o site da Wish é um site da China, para quem não sabe, e ele é bem parecido com o AliExpress, que eu amo também. Só que o AliExpress ele tá um pouco difícil de comprar porque o frete tá saindo muito caro, então tá dificultando um pouco para poder fazer essas comprinhas por lá. E o site da Wish não, o site da Wish você consegue comprar e os fretes saem bem baratinhos, tem coisa que você só paga o frete, não paga pelo produto. E é uma coisa bem legal porque dá para você ter várias coisas com um preço bem menorzinho que você não encontra por aqui pelo Brasil. Então eu vou começar falando de um item que eu comprei que eu tô apaixonada. Quem sabe, quem me acompanha sabe que eu amo flamingo. E eu comprei essas duas canetas aqui de flamingo, que eu escolhi na cor rosa, que olha para vocês verem como ela é linda e bem fofinha. Tem dois flamenguinhos na ponta e aqui também, vocês podem ver que a ponta dela é bem fininha, bem fininha mesmo para escrever. E as duas são do mesmo jeito. E eu fiquei muito encantada porque eu amo, tô apaixonada pelas duas canetas, porque eu amo coisa fofa, dá mais de papelaria para poder decorar o planner. Ah, eu acho tanto na decoração, tanto para decorar fica lindo e eu tô apaixonada. Essa daqui eu paguei 2 dólares por elas. E, gente, ela chegou com um mês e meio, que é um tempo muito bom que eu achei, porque em vista de outros sites que demoram 3, 4, 5 meses para chegar, ela chegou com um mês e meio. E eu achei ela a coisa mais fofa da vida. E olha para vocês verem como é esses flamenguinhos, gente. Não é fofo? Próximo comprinho. Também é de papelaria e é a coisa mais fofa da vida. que são esses clips que eles vieram nesse pacotinho. E olha para vocês verem como ele é. Ops, está ao contrário. Ele é um flamenguinho também. E aqui tem o apoio dele para você poder colocar em algum lugar. Vou pegar aqui a minha agenda e o planner para vocês verem como que fica muito fofo. Olha aqui para vocês verem como ele fica muito fofinho. É só você colocar aqui, ó, que ele já fica. E veio vários desses. Vou mostrar para vocês. Vieram... Vieram 10 desses clips, que é a coisa mais linda da vida. E olha para vocês verem como ele é muito lindo. Esse aqui eu paguei... Foi 1,95 dólares. Que eram 2 dólares. Esse aqui eu paguei somente o frete, que era os 2 dólares. Então eu tive 5% de desconto. Então saiu por 1,95 dólares. E eu achei a coisa mais fofa da vida. Esse aqui chegou com um mês aqui em casa. Porque eu fiz a compra... As minhas comprinhas foram feitas no dia 13 de setembro. E quando foi em outubro eu já estava aqui em casa. Algumas chegaram no finalzinho de outubro e outras chegaram bem no comecinho de novembro. Mas foi, assim, um tempo estimulado muito justo. E eu adorei. Estou super encantada com os meus clips. E meu plano de 2019 vai ficar a coisa mais linda do mundo. Próxima comprinha, que também é de Flamingo, que é essa washi tape. Eu amo washi tape, ainda mais essas decorativas, que são uma coisa mais linda. E essa daqui... Vou mostrar para vocês. Ela é toda cor de rosa. Ela é toda cor de rosa. E tem esses flamingos, tem folhas, várias coisinhas. E ela é a coisa mais linda do mundo. E ela é um... Bem mais grossinha do que essas washi tapes normais. E ela é bem fofinha. E aqui... Ela é de... Sete metros. Aqui vem escrito a metragem dela. Ela é de sete metros, gente. E eu achei ela a coisa mais fofa do mundo. Eu vou até mostrar para vocês... Como ela fica bem decoradinha no planner. Aqui eu já até... Mostrei ela aqui no planner. Então, ela fica assim, ó. Olha, dá para você até escrever em cima dela, porque ela é bem grossinha. Dá para você escrever. E ela fica muito fofinha, muito linda. E eu estou apaixonada. Por essa washi tape. Já quero comprar mais. E o melhor disso tudo, que lá no vendedor onde eu comprei, tem outras estampas também. Não só de flamingo, mas tem de unicórnio, tem de frutinhas. Enfim, tem várias opções por lá. Eu vou até deixar aqui um link aqui embaixo para vocês, dos vendedores de quem eu comprei. Que eles foram muito bem adeciosos e chego bem abaixo do prazo que eu imaginava. Então, eu super compensou comprar. Essa washi tape aqui também, eu paguei 2 dólares por ela. Que eu achei muito fofa. Então, ela é assim, gente. Muito, muito fofa. Minha próxima comprinha, também de washi tapes, foi esse kitzinho aqui, de washi tapes. Eu escolhi nessas mais fininhas. Tinha as mais grossinhas e tinha as mais fininhas. E eu escolhi as mais fininhas. Então, vem um tom de rosa. Que é essa daqui. Um tom de rosa de bolinhas brancas. Tem a verde, que é listradinha de branco com verde. Tem essa de bolinha azul Tiffany. Que é a coisa mais linda. Coisa mais fofa. Tem essa aqui. Que é de listradinho também. Que é amarelinha e branca. E tem essa aqui de bolinha cinza. E essa daqui, eu paguei, foi 2 e pouquinho dólares também. Que é esse kitzinho que vem com 5. Só que por conta, porque eu não sei se é porque não veio muito embaladinho. Porque elas vieram num saquinho solto. Então, elas estão meio que perdendo a colinha. Então, isso foi um ponto, assim, negativo. Mas elas são muito fofas. Vai dar pra usar muito. Aqui, acho que tem uns 3 metros de fita. Em cada uma. E é a coisa mais fofa. Que dá pra decorar o planner. Pra ficar super linda e super fofa. E eu achei muito fofas as minhas comprinhas. De papelaria. Que são a coisa mais fofa desse mundo, gente. Bom, essas foram minhas comprinhas. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. De cada vendedor lá do Wish que eu fiz essas comprinhas. Eu tive olhando que algumas comprinhas já aumentaram. Outras estão no mesmo preço. Mas eu vou procurar lá. E deixo aqui embaixo pra vocês no box de informações. Pra vocês poderem conferir. Pra vocês poderem também fazer essas comprinhas por lá. Como eu fiz. Que eu apaixonei. Eu gosto muito da Wish. Lá tem... Você encontra muita coisa legal. Nossa, gente. Eu tô apaixonada pelo site. Que ele é bem parecido com o AliExpress. O AliExpress também eu já comprei várias coisas. Até essa blusinha aqui minha. É do AliExpress. Do site da China. E é um tecido muito bom. E também um preço super em conta. Já tem até um vídeo aqui no canal. Onde eu mostrei algumas das minhas comprinhas que eu fiz lá no AliExpress. Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Pra vocês poderem conferir. Essas minhas comprinhas. Nenhuma delas eu fui taxada. Chegou em casa pelo correio. Não sei se foi pelo correio, gente. Porque... Bom, eu não sei se foi pelo correio. Porque... É como não tinha gente em casa. Eles jogaram um pacotinho. Como era um pacotinho menor. Eu acho que... Eles não esperam pra pessoa poder receber. Eles simplesmente jogam pelo portão. Porque o portão da minha casa. E ele dá pra jogar. Então eles jogaram no portão da minha casa. Então eles não esperaram eu receber. Creio eu que tenha sido pelo correio. Não sei. Não tem como eu saber. Porque eu não tava em casa. Então todas as minhas comprinhas. Eles jogaram o pacotinho pelo portão. Então quando eu cheguei em casa. Que eu fui ver que tinha esses pacotinhos. Cada um chegou numa data diferente. Não chegaram tudo no mesmo dia. Foi cerca de um mês. A um mês e meio. Cada um. Ficou muito apaixonada. Porque são itens baratinhos. Que compensam você comprar por lá. Porque aqui no Brasil é super caro. Tanto nos sai. Aqui no Brasil é super caro. Só que como eu fiquei sabendo. Tem algumas coisas que estão sendo taxadas. A gente tem que tomar o maior cuidado com isso. Porque depois. Eles cobram uma taxa de 15 reais. Pra gente retirar do correio. Graças a Deus. Eu não tive esse problema. Nenhuma das minhas comprinhas foram taxadas. Mas pelo que eu estou vendo. O correio está cobrando essa taxa de importação. Quando vem fora do Brasil. O site do AliExpress. Gente, está impossível de comprar por lá. Porque além de demorar muito pra chegar. O AliExpress está cobrando uma taxa muito grande. Na taxa de frete. O frete está saindo muito caro. Então está sem condições de comprar por lá. Então pelo Wish. Graças a Deus. Algumas coisinhas. Eu paguei só pela taxa de frete. Eu não paguei pelo produto. Então é isso meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz outras comprinhas. Mas é assim que chegar. Eu volto com outro vídeo. Pra mostrar pra vocês. Eu não estou esperando chegar tudo assim de uma vez. Então eu vou gravar vídeos picadinhos. Conforme for chegando. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou já deixa o joinha aqui pra mim. Porque é muito importante. Ajuda demais a divulgação do canal. Já se inscreve aqui no canal também. Pra aumentar a nossa família por aqui. Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.